Oi gente, como eu terminei o vídeo falando pra vocês, né, sobre o que a médica achou, né, porque quando ela pediu pra mim apertar no lado esquerdo, aonde estava meu marido, né, aí ela pegou e ele falou que estava acontecendo algo errado. E o que aconteceu? Foi que eu apertei a mão do meu esposo, né, apertei bastante e ele, né, assustou e falou pra ela que tinha algo errado. Aí ela falou que foi, ele falou assim, porque ontem ela não estava assim, ela estava toda paralisada, eu estava usando fralda, eu não andava, né, pra ir ao banheiro eu tinha de cadeira de roda, me arrastava, né, quando pra ficar em pé me arrastava, porque a perna esquerda não obedecia, né, não tinha força, a mão esquerda também não erguia e assim foi. Aí a médica não acreditou, né, porque na UTI são vários médicos, né, é um entra e sai, um entra e sai, e aí ela pegou e saiu, ela falou assim, ah, só um minutinho, ela foi pegar meu protuário, pegou meu protuário e constatou, né, que passava-se de um milagre, porque aquilo, né, porque já tinham falado que eu ia ficar com sequelas, né, que eu ia ficar paralisada, que eu poderia voltar não falando, eu poderia, porque mexeu com cérebro, né, gente, e o tumor estava em cima da minha área motora, então eu poderia voltar sem fala, sem enxergar, sem andar, então já estava, né, esclarecido que ia acontecer alguma coisa, mas pra meu Deus, jamais, quando ele faz, ele faz perfeito, e isso aconteceu, gente, aconteceu, aí quando foi nesse dia, eu, no outro dia, eu, no outro dia, já voltei pro quarto, e comecei a fazer fisioterapia, né, porque até então eles falavam ainda que eu estava torta, realmente, estava um pouquinho, né, mas aos pouquinhos eu fui melhorando, até chegar nessa fase, porque eu sou assim, gente, ó, eu era assim, né, ó, esse é meu esposo, eu grávida do Pedro, e essa é minha filha de 13 anos, que ela tá, aí ela tava com 12, e hoje ela tá com 13, então, é, a gente tá bem, né, no dia seguinte a gente recebe o baque, mas esse baque foi restaurado pelo meu Deus, né, e esse Deus que pode também te curar, tá bom, e ele pode transformar vidas, assim como ele transformou a minha, lá dentro eu pude falar um pouco de Jesus, né, pela minha experiência, o que tava acontecendo comigo, porque até os médicos não acreditavam no que tava acontecendo, porque, né, mexer com o cérebro, e eu voltar bem, né, é só Deus mesmo, até as pessoas falavam, né, falou pro meu marido, olha, você fica em paz, porque o importante é que ela está viva, aí ele falava com Deus, Senhor, como que eu vou levar ele embora, né, como eu vou levar ele embora pra casa, sendo que tem o Pedro, recém-nascido, ela vai querer pegar o Pedro, porque, gente, eu sou uma pessoa que, não paro, eu sou uma pessoa que, olha, eu fiz a minha radioterapia sozinha, peguei 3 conduções, 4 conduções, que é um ônibus, um trem e 2 metrô, fui sozinha e Deus, né, Deus foi meu companheiro, 30 dias consecutivos, e chegava em casa, tinha que cuidar do Pedro, né, porque ele ficava com a Sara, até a hora dela chegar e ir pra escola, e quando eu chegava, eu dava almoço pra ela, pra ela poder subir pra escola. Então, assim, esse relato meu é pra vocês crerem em Deus, tá, que Deus faz milagre, Deus, ele restitui vidas, viu, porque não é fácil, os comprimidos, igual eu tava falando pra você no outro vídeo, ele dá reações, no meu caso, os primeiros, três primeiros meses, eu vomitei muito, joguei muito pra fora, passei muito mal, no quarto mês, eu fui para na UTI, porque minha imunidade abaixou muito, caiu, porque eu não comia, não me alimentava, agora, no quinto e no sexto, graças a Deus, foi bem, só que a reação ainda é como se fosse gripe forte, eu tenho calafrios, eu tenho que ficar debaixo do cobertor, como mamãe vai ficar debaixo de um cobertor, cuidando de um bebê que não para, ó, vocês estão ouvindo esse barulho? É ele brincando, ó. Né, Pedro? Dá tchau. Tchau, gente. Deu pra vocês verem, né, como que é. Então, ele é assim, ele não para. Então, pensa, uma pessoa praticamente febril, com febre, cuidando, né, da casa, cuidando da família, cuidando do Pedro, que é bebê, ele tem um ano e três meses, mas é um furacão dois mil, né, mas eu louvo a Deus pela vida dele, pela minha vida, e Deus cuida, e Deus tá cuidando de a gente, né, não é fácil, gente, mas bora, bora pra vida, né, e é isso aí, gente. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, todo mês eu coloco, tá, é igual eu falei no outro vídeo, né, que é na parte um, esse aqui é a parte dois, que tem fotos minha, tá, tem vídeos meus falando da radioterapia, se você vai fazer radioterapia na cabeça, pra você ver mais ou menos o que vai acontecer com você, tá, não é um bicho de sete cabeças, tá, é só ter fé, fé, perseverança, tá bom, e confiar em Deus, tá bom, e eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, caso vocês não viram a parte um, tá bom, Oi, mãe tá aqui, é, mamãe, e aí, é, no Instagram tem tudo, tá bom, beijos a todos, ficam com Deus, e não deixe de confiar em Deus, tá, gente, porque é igual minha mãe dizia, minha mãe dizia uma coisa assim pra mim, se com Deus tá difícil, pior é sem Ele, não é verdade? Então, confia nele, viu, não deixe de lançar a rede não, tá, tem um louvor lindo agora que eles colocaram, que eles gravaram, sobre a rede, né, do mar, lance a sua rede pro mar, tá bom, beijos, beijos que o meu telefone já tá pitando aqui, porque a, a, acabou a, a memória, tchau, fica com Deus.